O que é isso? 13 lados A ciruba, aquela ciruba antiga É o mesmo painel A programação é a mesma coisa da Sansei Ela vai 5, 6, 7, 8 9 costuras programadas em números Em números Depois tem A, B, C, D, E, F Letras, se você quiser programar em letras Ninguém precisa Costura 1 13 pontos Costura 2 10 pontos Costura 3 13 pontos Costura 4 10 pontos Costura 5 0 pontos 4 lados programados Ok 1 3 pontos 2 Tipo etiqueta Isso Se quiser levantar o calcador no meio da costura tem opção Não dá para levantar? Sim, solito, automático Eu entendo 3 segundos Para Automaticamente Já vai para Noé Vai venir aqui Automaticamente Para Automaticamente Para E automaticamente Termina Ok Mas eu tenho que saber Muito simples Sim, é simples Ele já sabe Ele já estudou Daniel, é Daniel o nome dele? Sim, Daniel Daniel já manjou tudo Daniel Oi Nada difícil Não, nada Muito fácil Não, nada Você pode colocar um pouco de atenção e a gente compreende Sim Já está no Construir a liberdade Já está no Aqui, agora é que não consegui Não, agora já está Já está bem Construir a liberdade Para eles Que não tem prática Um pouquinho Para cada um Facilita direto Subir e baixar A velocidade Direto Aí não E ali Isso Qual? Essa É a puntada Deixa 3,5 Deixa 3,5 Não tem prática Isso Está 3,5 Também Se quiser estirar o comando de voz Também Essa voz também Pode estirar Mas aqui Na Tem uma máquina E na eletrônica Não estou conseguindo O volume Mas como dizer Ele não tem prática Não tem prática Você vai ensinar ele, Daniel? Ah, ele vai aprender Corta Corta Para trás Para trás Para cá Tem que pisar Demagascinho Tem que ser no Porque ele não está acostumado Não, é a costura Lívia Seu alívio Ele se dá melhor Com motor Porque se você está acostumado É outra máquina Você tem que pisar Aquele é com motor Convencional, né? Acho que vai demorar um pouco Para prender ele Não, não vai demorar Sim, por uma semana Eu vou tirar o remate Para você Para você não estranhar muito Vai lá Desativado Está prendendo Está prendendo Mas se você brincar Uma Uma horinha na máquina Você pega O macete dela Como chama Heriberto Heriberto De Grinaldo Pedal Aciona Meio pedal Para Pedal completo Para e corta Esse que está Confundindo Porque o outro Tem que fazer no seco A resta aqui Parece que está desmachando Só praticar Muito fácil Só para Levanta Se pisar mais fundo Corta a linha Corta a linha E tem dois tempos Um tempo Dois tempos Sim Sim Aham O segundo tempo De pisar adentro E é para cortar Por exemplo Esse para Para correr Só pisar Adelante Para parar De voltar Para Não Você só Solta o pé Solta o pé Para parar Se você pisar Tudo o pé Para trás Ela vai cortar Entendeu Então você tem que Só parar Isso Para Isso Está vendo Se você der um toquinho Com calma Ela levanta o calcador Se você der um toque Mais forte Ela corta a linha Isso Não precisa nem De mecânico Para programar Tem outros parâmetros Que só ele sabe Sim Tem parâmetros De fábrica Tem parâmetros De técnicos Não para você Para técnicos Aí é diferente Sim O Daniel ali Ele já sabe tudo Digamos Esta agulha Quando Digamos Quando Quero que fique A agulha Adentro Fica Fica É a opção Em cima Arriba Abaixo Aqui Nesta opção Se apertando Ela muda Para cima Ela parou Ela parou em cima Aí você quer Que ela pare Embaixo É só apertar O botãozinho A máquina Até avisa Tá bom Tá bom Entendeu É bom para virar Virar o tecido E o detalhe É o detalhe Que eu vi Nas máquinas De todas Expandir E início No final No final Só corta No início Todas as máquinas E aí você está montado Numa Ferrari Meu irmão Você viu que é rapidinho Você já está começando A pegar o macete Da máquina Quero desligar aqui Desligar aqui É isso aí Gostou da máquina? Tá bom Essas máquinas Até 5.000 RPM Não há como usar 5.000 RPM É o que eu paro para ele Não há como usar Eu já falo isso daí Deixa eu ligar Deixa eu ligar Só se for costura Contínua Que você vai fazer Você sabe costurar Em máquina eletrônica? Liga aí Só aumenta a velocidade Para ele aqui Gry Menta aí Bota no 5.000 RPM Para quem tem prática Já deixa no Max A lubrificação dela Funciona bacana Sempre tem que dar atenção Quem trabalha com velocidade Máximo Sempre tem que dar atenção Aqui nesse 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 Visorzinho Porque as vezes Essa Aqui ó Essa peneirinha Ela entope Então uma vez por semana Tem que vir aqui Desentupir Essa peneirinha Quando o óleo É novo É difícil Eu vou fazer 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 Geralmente É bloqueada Com 3.000 RPM Gostou? Gostou Para qualquer tecido? Para qualquer tecido Já sei Boliviano aprovou Então está aprovado Só o forro Forro Ah Não O forro Não há problema Puro da chapa E um pouquinho menor Assim É bom É bom É bom Como a vez Sabe tomar Ah Está bem Esse é o chifão? Não Não É pouco A vez Sabe Pula Não 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 E trocar A agulha E furinho menor Para material fino Sim Partido Termina com a remade Simples Ativado Muito Grande Mas nunca Não funciona Não funciona Bem Está vendo Não Diminui A velocidade Aumenta A velocidade A velocidade Aumenta a velocidade Aumenta a velocidade Aumenta a velocidade Aumenta a velocidade Obrigado.